Cada vez mais fácil achar uma pessoa positivada para a Covid. Eu já estou confirmado, eu estou com a Covid, vou trazer a minha filha para fazer. O Ellison é biólogo de uma rede de laboratórios que atende boa parte das testagens realizadas pela Prefeitura de Goiânia. A taxa de positivados, segundo ele, é de 35%. Também fazemos o mapeamento genético desse vírus para saber qual que é a variante, está dando 100% ômico. Então assim, a ômico é mais contagiosa mesmo, menos letal, mas mais contagiosa. O laboratório responsável pelas testagens nos drives da Prefeitura, realiza o mesmo serviço em 17 estados. E Goiânia lidera o ranking entre as cidades que tem o maior número de infectados. O maior problema hoje é a pessoa, ela não está usando máscara mais e os eventos que voltaram. Então assim, eu acho que as pessoas têm que conscientizar que ainda tem que manter as medidas de prevenção, porque senão vai continuar aumentando os casos. Com o aumento da quantidade de testes oferecida pela Prefeitura, filas de carros são vistas durante o dia todo nos drives. Já na rede particular de laboratórios, se vê uma redução de pessoas procurando pelos exames. Porém, a infectologista de uma delas explica que a maioria dos casos é positiva. Uma das possibilidades é, menos pessoas estão apresentando manifestações clínicas mais exuberantes e não se sentem infectadas, então não testam. E vem testar aquelas que têm mais sintoma, maior probabilidade de serem positivas. De acordo com ela, muita gente tem procurado o autoteste nas farmácias. Ele é interessante, ele é uma triagem, mas ele precisa ser orientado depois, sobretudo naqueles casos que dão positivo ou naqueles casos que a pessoa tem sintoma compatível e que dê o negativo. O autoteste é triagem, ele precisaria de testes confirmatórios e orientação de profissionais da área da saúde. Com as vacinas e a chegada do inverno, dores de cabeça, espirros, garganta arranhando e tosse persistente são sintomas frequentes nessa leva da covid e têm sido confundidos com gripes. E muita gente acaba espalhando o vírus. Por isso, as máscaras devem voltar a fazer parte dos acessórios do dia a dia. A gente tem família, tem que ser, tem amigo, tem pessoa próxima da gente, tem que manter a distância e tem que ter os cuidados necessários. A gente tem que ter os cuidados necessários, tem que ter os cuidados necessários que a gente tem que ter os cuidados necessários.